Agora, que é a nova RinoD. Você vai ouvir falar muito sobre a nova RinoD. Porém, com uma estrutura incrível. Nós estamos começando algo que já tem a estrutura para ser a maior empresa de venda direta e marketing de rede do planeta Terra. E isso eu falo com muita, mas com muita certeza, porque o que eu vi, e eu vi de fevereiro para cá na construção, nos planos que a RinoD tem, inclusive para os próximos 90 dias, imagina a cidade mais longe de Alagoas. Aquela que até para chegar de carro é difícil. Não sei qual é. Imagina se lá tivesse produto da pronta entrega. Imagina lá no Amazonas, William, que o cara tem que rodar 12 horas de barco, às vezes, para apresentar o plano. Lá encabertar no Pará. Lá encabertar no Pará, pronto. Imagina se lá tivesse produto da RinoD a pronta entrega. Se prepara que nos próximos meses vai ter novidade. A empresa lá vindo muito grande esse ano. Então, através desse marco de influência, o RinoD Gruber influencia e capacita e treina a liderança que faz isso com os consultores que atingem os nossos clientes. Então, quando essa cadela funciona da forma correta, essa influência funciona de forma correta, a gente consegue construir algo diferenciado. E nesse final de semana, o Rino Paulinho no dedo lançou nada mais, nada menos que o maior plano de carreira, o maior plano de negócios, de venda direta e marketing de rede do planeta Terra. Não existe nada comparado com o que vocês vão perceber a partir de agora. E eu falo para você, talvez você esteja perguntando. Na verdade, eu considero todo mundo hoje como convidado. Então, quando eu falo convidado, eu estou falando com você, consultor, também. Quem é que está com dúvida sobre o novo plano? Levanta o braço. Você vai continuar com dúvida ainda hoje. Mas a maioria eu vou explicar para você, porque eu sei. Das entrelinhas toditas, não se preocupe não. Mas, quem aqui entendeu o plano de negócio na primeira vez que assistiu? Contigo. Eu passei quase um ano para entender. Então, não se preocupe se você não entender tudo hoje. Convidado. Todo mundo é convidado hoje, Guilherme. Apenas faça, que é fazendo o que você aprende, tá bom? Você tem três caminhos para começar. E como hoje não é uma apresentação comum, eu vou usar uma linguagem diferente. É como se eu estivesse fazendo um treinamento de plano, para que a linguagem fique mais simples, mas eu conceber o objetivo. Isso é reunião da Rindadeiro, Marceló, Malagô e Brasil. A Rindadeiro está lá no passado. Os vícios de linguagem vão ficar lá para ver. Ela segmentou. Ali está o executivo. Quem quer entrar no negócio agora, ela vai segmentar. Empreendeu, empreendedor. Quando você segmenta, você consegue oferecer o que a pessoa está procurando. Não é verdade? Levanta o braço para mim, quem tem o celular. Pronto. Até o final da pênis, que esse aqui você tem. Presta atenção no que eu vou apresentar aqui. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui gosta mais do iPhone do que do Android? Levanta o braço. Algumas pessoas. E quem é que gosta mais do Android do que do iPhone? Algumas pessoas. Mas, você que gosta de Samsung ou Android, se eu ficar querendo te convencer a usar iPhone, você querendo o Samsung, eu digo, não, compro o iPhone, o iPhone é melhor. Não, mas eu gosto de Samsung. Rapaz, pega o iPhone, o iPhone é melhor. Mas, eu quero o Samsung. Eu digo, mas o iPhone é melhor. Você vai ficar chateado. A reunião da RinoD em Maceió, Alagoas, Brasil. Mesma coisa, ao contrário. É a mesma coisa que você que gosta de iPhone, ir numa loja da Apple comprar um iPhone, e você querer comprar o iPhone, e o vendedor da loja ficar dizendo, não, não compro iPhone, não. Venha para cá vender iPhone, que é melhor.